Agora vem aqui, vamos falar sobre violência contra a mulher. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Goiás, em 2021, em todo o Estado, foram 54 feminicídios registrados, mais de 15 mil registros de ameaça contra a mulher e mais de 10 mil de calúnia contra a mulher. Parece coisa boba, né? Ah, não, só xingou, só falou. Não, não é só. Por que a gente está falando sobre isso? Apesar dos casos, muitas mulheres ainda preferem ficar ao lado dos companheiros por medo. Vamos conversar sobre isso com a delegada Ana Scarpelli, que está ao vivo conosco. Delegada, bom dia, obrigada por atender aqui esse nosso chamado, porque parece que todo o tanto que a gente fala sobre isso não é suficiente. Ainda tem mulheres que preferem viver desse jeito, debaixo do mesmo teto, que o principal inimigo. Bom dia, é uma alegria, uma honra, em nome da Polícia Civil, conversar com você, Emanuele, e seus espectadores. Bom, é muito importante a gente frisar que a violência doméstica, ela normalmente ocorre na intimidade do lar, na esfera da vida privada. Por isso, é tão importante que a mulher se dirija a um órgão público, que as pessoas que estão ao redor da mulher consigam denunciar situações que elas saibam que existem. Porque no estado de Goiás, nós temos 27 delegacias especializadas no atendimento à mulher. Nesses locais, a mulher encontra um atendimento humanizado. Aqui na delegacia do centro, da Rua 24, ela funciona durante 24 horas por dia. Há ali um trabalho de acolhimento, os servidores são capacitados, tem psicólogas de plantão durante as 24 horas. Então, é muito importante que essa notícia chegue, que ela chegue até os órgãos públicos. É só dessa forma que a gente consegue tomar as providências. Delegada, e aí, eu acho que é muito importante, a senhora está falando sobre isso, que é proporcionado para essa mulher, porque muitas vezes a mulher, ela aguenta essa situação, porque ela fala, ah, eu não tenho trabalho. Às vezes, uma mulher que tem um filho pequeno, por exemplo, pensa, eu não vou dar conta de criar o meu filho sozinha. Ah, mas ele quem sustenta a casa, eu preciso estar ao lado dele. Não precisa, né, delegada? Porque com todo esse suporte, inclusive psicológico, a mulher consegue enxergar que ela é capaz de ter uma vida e de se refazer até financeiramente longe desse homem, né? Sim, com certeza. O que ocorre muito é que a mulher fica inserida num ciclo da violência. Num primeiro momento, a pessoa começa a se tornar um pouco mais agressiva, né? Começa a dar sinais de alteração. Num segundo momento, ele parte para o ato em si, seja uma violência física, né? Verbal, patrimonial, sexual, né? E num terceiro momento, ele vem com a fase que a gente chama de lua de mel. Então, ele se arrepende, né? Ele a trata bem, ele a presenteia e a mulher fica inserida nesse ciclo de violência. Então, é preciso um trabalho contínuo para que a mulher entenda, né? Que ela tem condições de sair do ciclo da violência. Agora, o que acontece muitas vezes é que a própria família, né? Apoia, tanto às vezes a família da mulher que acha que ela precisa de ficar inserida naquele contexto. Porque parece que quando você está vivendo essa situação, você passa a achar isso comum, né? Você passa a achar isso normal. E muitas vezes a própria família do homem também vem com uma pressão em cima para que a mulher não denuncie, para que a mulher não saia desse ambiente. E aí, ela acha que aquilo está certo, que todo mundo em volta está apoiando? Sim, é uma questão cultural, né? É uma questão em que a gente se rompe barreiras dia a dia, né? E a mulher, ela precisa de ter mecanismos de denúncia, né? Inclusive dessa rede de apoio, inclusive das pessoas que talvez nem sejam próximas a ela, mas é um vizinho, é uma pessoa no comércio do bairro, né? Que pode noticiar sim, porque nem sempre a apuração vai depender da vontade da mulher, né? Por exemplo, nos casos em que há violência física, né? A polícia precisa ficar sabendo dessa situação para que ela possa intervir, tirar a mulher desse ciclo de violência, né? E cessar as agressões. Até em relação a isso, há uma situação que se chama protocolo sinal vermelho, que eu gostaria de falar um pouquinho aqui, que é a maneira como a vítima, ela pode pedir socorro, né? Então, às vezes uma vítima está ali, às vezes numa situação até em que ela nem consegue se desvencilhar muito fisicamente do autor, ele está sempre por perto. Então, a pessoa num espaço público, ela pode chegar perto de alguém e verbalizar sinal vermelho, né? Ela pode também, ela tem a opção de fazer um X na mão, eu acho importante colocar isso aqui, né? Às vezes com um batom, né? Eu mesma aqui fiz com um batom. Então, às vezes a pessoa não tem acesso, às vezes há muita coisa, mas ali na bolsa tem um batom, coloque o X na mão, sinalize, né? A gente tem feito campanhas nesse sentido, de informar a população que caso ela seja o receptor dessa mensagem, desse pedido de socorro, para que tente coletar o nome da pessoa, o endereço da pessoa. Ela pode denunciar de forma anônima, nós temos canais para isso. No 197, ela fala com a Polícia Civil, no 180, com a Central da Mulher, né? Com a Polícia Militar, no 190. Então, é importante que a mulher denuncie e também a população, porque nem sempre a mulher vai denunciar. E quando ela denunciar, quando ela tiver essa coragem de denunciar e essa oportunidade, é importante que quem recebe essa denúncia esteja atento a isso. Então, viu o X na mão, às vezes a mulher não quer deixar marcas, viu o X num papel, viu o olhar, repare, olha nos olhos, a gente tem que ter mais empatia. A gente vive num mundo em que a gente precisa enxergar mais o próximo. Percebeu que a mulher está de um jeito estranho, viu que a mulher gesticulou ali com a boca sinal vermelho, ajude, essa mulher está precisando de ajuda. Delegada, muito obrigada, viu, pela participação. É importante a gente falar sobre isso, a gente espera que, dessa maneira, a gente encoraje mais mulheres e a gente também discuta mais sobre isso para que a sociedade perceba que isso não é normal, né? Obrigada.